Estamos encerrando o ano de 2018 dentro do nosso Codemed, um ano bastante produtivo, o primeiro ano do nosso conselho. Nós instituímos duas câmaras técnicas, a primeira que é a de revitalização da Avenida 24 de Outubro. No primeiro momento já estamos trabalhando para viabilizar o projeto que vai contemplar todo o urbanismo, desde a área industrial até o bairro Belo Horizonte. E aí depois, em outras fases, nós pretendemos expandir essa avenida, estendê-la para o Ocoi Federal e também para o Bom Jesus, que são as extremidades do município para onde devemos ampliar as áreas industriais. E hoje instituímos aqui na última reunião do plenário do nosso Codemed uma segunda câmara técnica, a de urbanismo e mobilidade. Essa câmara técnica tem por objetivo trabalhar em conjunto com o poder público no plano de mobilidade de Medianeira, pensando aí soluções para o futuro próximo, para os próximos 10 anos, na questão de mobilidade e também de equipamentos urbanos que possibilitem uma melhor acessibilidade, um melhor fluxo de veículos, mais vagas de estacionamento, enfim, facilitando aí o uso de todas as áreas urbanas. Nós também hoje aprovamos aqui um primeiro projeto a ser encaminhado para o Poder Executivo, uma sugestão de uma abertura da Avenida João XXIII aqui nas proximidades da Cine, para que os usuários possam manter o fluxo de seus veículos, interligando a João XXIII com a José Calegari, uma demanda já antiga aqui do nosso município e que vai facilitar um pouquinho também o fluxo aqui no centro da nossa área urbana. Criado um grupo de estudos, com outros arquitetos que se predispuseram a trabalhar em cima disso, na qual a demanda era fazer esse projeto de intervenção junto à Avenida José Calegari, essa interligação da Avenida José Calegari com a João XXIII. Então, através de levantamento em loco, da visita e análise de várias ideias e proposições, a gente chegou a essa solução, que é uma solução mais simples, na qual está baseada nessa criação de dois elementos, que seriam duas praças e uma área de convívio, um caminho natural que já existe ali, sem precisar inicialmente fazer o que, obviamente, estaria ali na frente, fazer uma ponte. Então, a gente acreditou que fazer uma ponte, além de onerar os copos, iria interferir sensivelmente também no meio natural que já existe ali, com toda essa área de proteção, essa área de proteção do Rio Alegria. E fazendo dessa maneira como foi proposta, a gente conseguiu criar um ponto de encontro para a comunidade, que é quem mais vai se beneficiar dessa intervenção. No todo, então, a gente já começa aí os nossos trabalhos práticos dentro do Codemed. Para ano que vem, queremos melhorar a nossa metodologia, para que a gente possa realizar oficinas, para ouvir a população, a sociedade civil organizada, para que a gente possa continuar com o nosso diagnóstico socioeconômico e aí sim, instituir todas as demais câmaras técnicas, que em conjunto formarão o nosso plano de desenvolvimento, vislumbrando aí Medianeira para os próximos 20 anos. O Codemed é um conselho da população, junto com o poder público, ele é de formação mista com secretários e prefeitos do município e também representantes de toda a sociedade civil organizada e aberto à população. Então, todo munícipe de Medianeira tem o direito de voz aqui nas nossas reuniões, pode vir trazer as suas sugestões, suas opiniões. Quando são apresentados os projetos, pode também opinar a respeito desses projetos. O conselho, então, ele organiza a sociedade num grande centro de debates, pensando o futuro, pensando projetos que vão favorecer o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social do nosso município, para que a gente continue crescendo e trazendo mais qualidade de vida para a população. Então, é imprescindível a participação popular. Quanto mais pessoas estiverem participando ativamente desse processo de tomada de decisões, de elaboração dos projetos, de diagnóstico das necessidades da população, com toda a certeza, mais produtivo será o trabalho do conselho e também mais representativo. Queremos que, ao final de todo esse projeto, esse trabalho de organização do nosso plano de desenvolvimento, toda a população de Medianeira se sinta representada e mais do que isso, é que todos têm esse sentimento de participação e de pertença.